Se liga, com o Diego Costa fora, com o Natan fora, com o Alan Franco fora, com o Cuca fora, e o Orhan, talvez aí o Dylan Borreiro. Ô Gris, o torcedor queria mais chegada. Obviamente que todo torcedor, ele quer chegada de jogador, ele não quer saída. Agora um nome importante se despedindo do Atlético, hein? É um nome importante, CJ. É o segundo titular, né, que vai deixar o clube depois da boa temporada passada. Tá certo que a gente precisa, no caso do Diego Costa, preponderar um pouco a questão do fato do Diego Costa ter chegado mais na reta final da temporada e do time ter jogado, ter performado muito bem sem o Diego Costa no ano, né? Não só antes dele chegar, mas depois que ele chegou também. O Diego Costa foi um jogador que se ausentou de algumas partidas depois de chegar ao Atlético e sem ele o time conseguiu sustentar muito bem ali a questão do desempenho, né? Então, assim, é claro que é uma...